Olá, turma! Tudo bem? Vocês conhecem as formas geométricas? Quem será que conhece as formas geométricas? O quadrado, o triângulo, o círculo, o retângulo? Quem conhece as formas? Hoje eu vou contar uma história das formas geométricas. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Vamos lá escutar a historinha das formas geométricas? Um beijo! História do quadradinho Era uma vez uma família de quadrados que vivia em uma cidade de quadrados. Nas férias, resolveram viajar para uma cidade onde havia um parque. E muitas famílias diferentes também estavam no parque. Quadradinho nunca tinha visto aquelas formas e achou muito esquisitas. Dona quadrada queria que o filho se enturmasse, então perguntou. Você não quer brincar, filho? Ele respondeu, quero sim, mãe, mas é que eles são tão diferentes, disse o quadradinho. Dona quadrada logo entendeu tudo. Sabe, filho, nós pertencemos à família dos quadrados, mas existem outras famílias que também são muito importantes para o mundo. Por exemplo, a família dos triângulos. Sem ela, não existiriam tantas coisas como a vela do barco, o telhado da casa, as setas e a casa do índio. Já a família do círculo nos trouxe as rodas, o relógio, a moeda, o sol e um brinquedo chamado bola. A família do retângulo contribuiu para muitas coisas. O prédio, a piscina, a lousa da escola, o tapete e até o dinheiro. O quadradinho prestou bastante atenção no que a mãe lhe disse e perguntou. Mãe, você não esqueceu de uma família? A mamãe respondeu. Qual? Disse a dona quadrada. Quadradinho falou, todo risonho, a família das estrelas. Dona quadrada, muito feliz por seu filho estar conhecendo o mundo, lhe respondeu. É mesmo, filho, com a família das estrelas e todas as outras é que se forma o mundo. Obrigado, gente. Durante. Até.